Quem não gosta de uma casa cheia de flores? Já pensou em aumentar o tempo de conservação sem perder a aparência natural das flores? Quem é do meio rural conhece uma técnica simples de secá-las naturalmente e tê-las bonitas por mais tempo. Normalmente isso é feito com as flores penduradas em varal, em pequenos feixes à sombra e em local ventilado. Mas hoje a extensionista da EMATER de Vanini, Camila Rigotti, vai nos ensinar a fazer uma secagem de flores como lavanda, sempre viva e perpétua, utilizando o micro-ondas. Olá, meu nome é Camila Rigotti, sou extensionista rural social e trabalho no escritório municipal de Vanini. Hoje vamos fazer a secagem das flores no micro-ondas. Essa técnica é bem interessante, pois essas lindas flores que enfeitam o nosso jardim, elas podem ficar secas e podemos utilizar durante todo o ano para decoração, artesanato e lembrancinhas. Esta é uma técnica bem simples. Vamos precisar de um micro-ondas, um copo com um pouco de água e flores. As flores que podemos secar, então, são a lavanda, a sempre viva e a perpétua. O processo é simples. Colocamos as flores sobre um guardanapo e levamos para o micro-ondas. Espalhamos as flores e colocamos o copo de água no meio. Em potência média, vamos ligar o micro-ondas de 10 em 10 segundos. Durante este processo, é preciso virar as flores para que elas sequem por inteiro. Lembrando que o copo de água é importante, pois se colocarmos somente as flores, elas queimam no micro-ondas. Quando retiramos do micro-ondas, ela ainda está quentinha. É preciso deixar ela esfriar em torno de 10 minutos. E você pode adquirir a consistência que desejar, colocando mais 10 segundos. Uma dica importante é... As plantas devem ser colhidas jovens, pois em estágio avançado elas soltam suas sementes. E devem ser colhidas à tarde, pois pela manhã tem muito urbano. Confira as fotos a seguir, utilize a criatividade e faça você também. E aí Legenda Adriana Zanotto